Fala aí pessoal, o Xandão na Constituição na área. Pessoal, hoje eu quero passar uma dica aí pra vocês, top demais, que merece a inscrição no canal. Estamos chegando a 10 mil inscritos e aqui é o canal que eu te ensino da fundação ao acabamento. Vocês estão vendo essa fita aqui na minha mão? Vou estar mostrando vocês o que eu fiz com essa fita e a gente está aqui revestindo a piscina. Cada profissional trabalha de uma maneira, nós começamos a revestir o chão e agora vamos fazer as paredes. E o que que estava acontecendo aqui pessoal? Eu não estava conseguindo usar o laser durante o dia, porque sol muito quente e agora já está no finalzinho da tarde, está escurecendo. Consegui colocar o laser e ele me deu o nivelamento. Aí por que eu estou utilizando essa fita dentro de uma piscina? Simplesmente pra poder fazer o nivelamento do piso. Aqui ó, vocês podem reparar a nossa fita, ela está presa e o laser está pegando na borda da fita. Tá? Olha só. Na borda da fita. Amanhã, quando a gente vier colocar esse piso aqui, porque a gente já colocou o chão, vamos partir pra parede. Chão não. E aquela marcação tradicional? Nós colocamos um impermeabilizante, certo? É escuro. Então a gente tem que ter uma visibilidade melhor. Então com essa fita, eu vou estar conseguindo enxergar bem. Aqui pessoal, a gente bateu uma ferramenta aqui, arrancamos, passamos a resina. Amanhã eu dou uma aplicação do cimento ultraflex aqui, pra estar protegendo a nossa impermeabilização. E aqui a fita. Olha lá, bem na borda. Aí amanhã eu venho com a régua, coloco a régua aqui, a nossa régua. Vai ficar no nível, certo? E a gente cola o piso. Então a gente passa dicas que vale a pena a inscrição de vocês no canal. Tá bom? Aqui a gente ensina, passa conhecimento pra vocês. E a gente tava tendo esse problema aí. Olha lá, o laser verde. Pode ver que nesse horário ele reflete bem. Mas de dia ele fica ruim, não aparece. Então amanhã a gente coloca a régua, onde tá a fita. E aqui a gente dá a saída do nosso piso. E lembrando pessoal, vai colocar a régua, não bata prego pra travar essa régua. Tá bom? Utiliza, vou tá mostrando vocês. A gente pode tá utilizando um gesso, colando atrás da régua, botando ela no nível. Utilizando a própria argamassa, tá? Então são dicas que a gente passa aqui no canal. Vou tá mostrando vocês como é que a gente faz a preparação da nossa régua pra que ela fique bem no nível. Então eu utilizei aí, ó. A fita. A fita pra gente tá... Fazendo o nivelamento da nossa cerâmica aí na piscina. Então é isso aí pessoal. Não deixa de se inscrever, deixar o like, comentar e compartilhar. Xandão na construção. Até o próximo vídeo. A fita pra gente tá... A fita pra gente tá... Tchau.